Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 16, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, quem não sabe dizer Glória a Deus pode dizer Aleluia, tá? Combinado? Amém? Então tá, fechou. Santo, Mateus capítulo 16, Estava com saudade de você, esse Glória a Deus é inconfundível, Aleluia. Vamos lá, Mateus 16, versículo 13 Chegando Jesus a região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos Quem diz de os homens ser o filho do homem? Responderam-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas Perguntou-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado é tu Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou Mas o meu Pai que está no céu, e também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus E tudo que ligares na terra será ligado nos céus E tudo que desligares na terra será desligado nos céus Aleluia Louvado seja Deus Irmãos, foi assim que começou a igreja Com uma revelação Por isso, toda vez que a igreja sai da revelação A tendência era se perder A igreja nasceu de uma revelação Jesus, ele junta os discípulos e ele pergunta Olha gente, o que os outros dizem que eu sou? Aí disseram, olha um diz que o senhor é João Batista Outro diz que o senhor é Elias Outro diz que o senhor é Jeremias Ou um dos profetas As pessoas nunca vão conseguir dizer quem você será Elas só podem dizer quem você é Ou quem você foi Porque as pessoas não tem uma revelação do seu futuro Ninguém conhece o seu futuro Por isso, quando eles perguntaram Quem diz que eu sou de senhora Um diz que o senhor é parecido com Jeremias Outro diz que o senhor é Elias Outro diz que o senhor é um dos profetas Outro diz que o senhor é João Batista Por isso, querido O seu futuro não está na revelação das pessoas As pessoas só podem dizer o que você foi O que você é Mas nunca saberão dizer Quem você pode se tornar Por isso, não coloque expectativa Nas pessoas Não coloque expectativa Achando que as pessoas Vão trazer uma revelação de quem você será Quando Jesus entrou em Nazaré Numa sinagoga Sentou-se e disse O Espírito do Senhor está sobre mim Pois que me ungiu Para pregar as boas novas E foi falando De repente ele senta e diz Hoje se cumpriu essa palavra Aí todo mundo olhou e disse Mas peraí, esse aí não é o filho do Zé? Não é o filho do carpinteiro? Porque as pessoas te conhecem por aquilo que você foi Ou por aquilo que você é Mas não tem uma revelação De quem você pode se tornar Mas eu quero declarar Em nome do Senhor Jesus Cristo Que a tua identidade não está naquilo que você foi E pode não estar naquilo que você está sendo Até você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite Aleluia Que você vai se tornar Exatamente aquilo que Deus deseja que você se torne Que você vai se tornar Exatamente aquilo que Deus deseja que você se torne Por isso não coloque as suas expectativas naquilo que você foi Aleluia Você não vai mais ser conhecido por aquilo que você foi Amém? Você não vai mais ser reconhecido por aquilo que você foi Vamos começar a te reconhecer por aquilo que você vai se tornar Em nome do Senhor Jesus Porque Deus está trazendo uma revelação do seu futuro Amém? Louvado seja Deus E quando eu tomo a ceia Essa revelação ela me leva nos três níveis Porque a Bíblia diz assim Todas as vezes que comer diz do pão Lembrarás da morte do Senhor até que ele venha Todas as vezes que comer diz Presente Lembrarás da morte do Senhor Passado Até que ele venha Futuro Quando você participa da ceia Essa revelação leva você nos três níveis De quem Jesus era De quem ele é E de quem ele será para a sua vida Por isso ele é o mesmo ontem Por isso ele é o mesmo ontem Hoje E será eternamente Mas nós não entendemos isso Até que a gente tem uma revelação Diga comigo Revelação Não adianta você ter a revelação de Jesus Você tem que ter uma revelação do Cristo que há em Jesus E sabe com quem Jesus perdia tempo Para conversar Ele dava atenção Para aqueles que Reconheciam o Cristo nele Por isso que um homem subiu numa árvore Jesus no meio de uma multidão Apertando e tocando nele Ele parou de repente Olha para aquela árvore E chama o cara pelo nome Ele diz Zaqueu Ele não diz Zaqueu seu safado Desgraçado Cobrador de impostos Miserável Ladrão Não Ele diz Zaqueu Hoje me convém Ficar Na tua Casa Aí as pessoas dizem Se ele fosse um profeta mesmo Ele saberia quem é esse cara Ele sabe quem é esse cara Mas ele não vai na sua casa Por aquilo que você é Mas por aquilo que você vai se tornar Porque só ele conhece o seu futuro Amém? Aleluia Só ele sabe quem você vai se tornar As pessoas julgam você por aquilo que você é Por aquilo que você foi Mas Jesus querido Não entra Na sua vida por aquilo que você é Mas por aquilo que você vai se tornar Quando uma mulher lavou os pés de Jesus Os caras da mesa murmuravam Todo mundo procurando um lugar na mesa Sabe? Jesus chega Aquela visita importante Aí todo mundo fica Jesus vai sentar aqui Aí alguém já correu Já sentou do lado dele Já sentaram na frente Vem uma mulher Por baixo da mesa Roubou a cena de todo mundo Simão sentado Simão sentado E a mulher lá babando Nos pés de Jesus Simão disse Se ele fosse profeta Pensou Só pensou Não pense alto perto de Jesus Simão pensou e disse Se ele fosse profeta Ele saberia quem é essa mulher Jesus olha e disse Simão Você me convidou Para ir na tua casa Aceitei o convite Você só queria Alguém importante Na sua mesa Você não lavou meus pés E essa mulher Está lavando meus pés Com as suas lágrimas Você não me deu O ósculo santo Não me beijou E essa mulher Não para de beijar meus pés Sabe por que Simão? Sabe por que? Porque aquele que muito é perdoado Quanto mais perdoado você se sente Mais entregue Mais rendido Por isso hoje irmãos É uma noite de ser É uma noite de você Se sentir perdoado Não é uma noite para você ser perdoado Porque você já foi perdoado Há dois mil anos atrás Na cruz de Jesus Hoje é uma noite Para você se sentir Perdoado E alguém quando disse assim Mas esse aí não é o Aquele que era o Que foi o Que já fez o É, é esse aí Jesus tem expectativa Na sua vida Querido Jesus tem uma expectativa Na sua vida E tudo que ele quer É que você olhe para as pessoas Como ele olha Por isso que ele falou Simão Essa mulher não para de me beijar Sabe por que que ela me beija assim Simão? Porque ela foi muito perdoada Simão calou irmão Travou Porque se nós soubéssemos Por que que as pessoas choram Se nós soubéssemos Por que que as pessoas Estão longe de Deus Se nós se interessássemos Se nós olhássemos para ela Como Jesus olha Nós não julgaríamos Quando alguém entra Por baixo da mesa E tem umas atitudes loucas Essa é uma geração Que vai estar mais debaixo da mesa Do que na mesa Essa é uma geração Que não quer só Jesus Só alguém importante Na sua mesa É uma geração Que quer Fazer uma doideira Quer chamar atenção As pessoas que mais receberam Na Bíblia Foram aquelas que tiveram Coragem de fazer coisas Que ninguém nunca fez São aqueles que entraram Pelo telhado Subiram em árvores Entraram por baixo da mesa Aqueles que foram Empurrando a multidão E tocaram nele Foram aqueles que Osaram a gritar E tirar a capa De cima de si E gritar Jesus Ouse Ouse Jesus não deixou Uma cartilha De avivamento Ele não deixou Uma cartilha De adoração Ó Adoração é isso Mais isso Mas não Você tem um jeitinho De adorar Tem ou não tem? Cada um tem o seu jeito Tem ou não tem? Tem aquele que fica quietinho Só corre a lágrima Tem o chaleirinha Tem avião desgovernado Tem de todo tipo Aí você olha E você diz Cara a tua boca Tem a galera do chú Ah, 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 ah Tem os discípulos Do pastor Jackson Quando você tem uma revelação Do que Deus fez na sua vida Meu querido Como você vai manifestar isso Não importa Se você tem uma revelação De quem ele é E o que ele fez na sua vida Como você vai manifestar isso Não importa Não importa Ah, mas é meniníssimo Mas deixa Deixa chapar Aleluia Quando temos uma revelação A gente quer extravasar Irmão O que acontece no mundo natural Sinaliza O que está acontecendo No mundo espiritual Às vezes você está No lugar de unção Você precisa puxar A unção que está no lugar Amém? Eu sou o tipo do cara Que se Jesus não me derruba Eu me jogo Sabe Eu não dou trabalho não Tinha irmã que dizia assim Rapaz, hoje o cu estava bom Cai três vezes na unção Aí como é que estava Hoje não estava bom Não caí Se não caiu Se joga Amém? Quando Jesus olhou Para Zaqueu E disse Zaqueu Hoje me convém Ficar na tua casa Todo mundo olhou E disse assim Com tanta gente importante Aqui Jesus Quer ficar na casa Desse ladrão Jesus entrou Na casa de Zaqueu Zaqueu ficou apavorado Zaqueu dizia assim De vez em quando Ele ia na mesa E dizia Senhor Sou ladrão Tudo que eu roubei Eu vou dar quatro vezes mais O Senhor disse Ah, está legal Aí voltava Senhor, é o seguinte Eu quero devolver tudo Quero repartir tudo Que eu tenho com os pobres A presença de Jesus Naquela casa Deixa Zaqueu constrangido Jesus para Olha para todo mundo E diz assim Hoje Entrou salvação Nessa casa Quando é que entra Salvação Na casa Não é quando Quando é que você Entra Quando é que entra Salvação Numa casa Não é quando você Admira Jesus Em cima de uma árvore É quando você tem Uma mudança De atitude Quando você diz Cara, eu não sou crente Eu preciso mudar Eu sou um cachorro louco Eu sou doido Eu preciso mudar Eu preciso Jesus, eu quero devolver O que eu roubei Jesus, eu quero Eu quero fazer algo diferente Jesus Eu quero dar aos pobres Jesus não pediu nada Jesus não disse Para Zaqueu Olha, você tem que fazer Uma campanha De sete dias E aí você Enfia no envelope Mil reais Porque esse mil reais Vai redimir o seu pecado Não Jesus nem pregou Jesus ficou lá Curtindo com Zaqueu E todo mundo na porta Dizendo, será? Esse cara Jesus não sabe Quem esse cara é Esse cara é ladrão Jesus sabia Quem ele era Jesus ficou lá Mas a presença De Deus constrange A presença De Deus constrange Por isso você tem que Atrair a presença De Deus A presença de Deus Na sua casa Ela vai constranger Construa um altar Na sua casa E atrai a Deus E a glória de Deus Querida Ela virá E quando a glória virá Por isso a Bíblia diz assim A unção que está em vós Vos ensinará Todas as coisas E não é necessário Que ninguém vos ensine Quando você vive Debaixo da unção Ninguém precisa dizer Para você O que você tem que fazer Porque a presença De Deus constrange Ai você vai sentir Vontade de mudar Aleluia Até Até quando você Estivesse arrumando Para servir a Deus Você vai olhar E dizer Meu Deus Será que está bom Será Não está legal Vou assim mesmo Está bonito Deus vai ensinar você Até a se vestir Vai ensinar você A comer Vai ensinar você A entrar e a sair De qualquer lugar Amém Aleluia Nós temos Nós temos A capacidade De julgar as pessoas Sem saber o que tem dentro Julgamos pelo rótulo Pela aparência Amém Julgamos pela aparência Mas isso muda irmão Quando nós temos Uma revelação De quem Deus é Amém E quando você vê Que você não presta Você nunca mais vai olhar Para a vida dos outros Você vai olhar Só para a sua E você vai dizer Você vai ver Que aquilo que você cobra Dos outros Você faz exatamente igual De outro jeito Mas é Por isso querido Você não vai cear Porque merece Vai cear Porque precisa Você não ceia Porque merece O Espírito Santo Não vem porque você é forte Vem porque você é fraco Ele diz Sou eu que ajudo Nas vossas fraquezas O Espírito Santo Não vem porque você Deixou de ser ruim É porque você Não consegue deixar E eu sei Que quando você está Com o copinho na mão E com o pãozinho na outra Você faz uma poção De votinho E você diz Deus a partir de hoje E mês que vem Você está com o pãozinho Na mão de novo E com o copinho E você vê Que 50% Daquilo que você prometeu Caiu por terra O apóstolo Paulo Pensava o mesmo Ele dizia Oh miserável Homem que eu sou Aquilo que eu quero fazer Eu não faço Melhor Aquilo que eu não quero Eu faço E aquilo que eu quero Eu não faço Oh miserável Homem que eu sou Quem me livrará Da ilha vindoura Aí de repente Ele olha para o céu Levanta suas mãos E diz Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Pelo nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aleluia Tem gente irmão Que até para tomar ceia Ele é orgulhoso Ele não toma Porque ele mesmo Se justifica Ele diz Eu não sou digno Não aceito O sacrifício De Jesus Examine o homem A si mesmo Examina Quem come do pão E bebe do vinho Diz a Bíblia o que Permanece em mim Quantos querem permanecer no Senhor E por que que eu tenho que permanecer no Senhor Porque se vós permaneceres em mim E as minhas palavras permaneceres em vós Pedirei o que quiserem E você será feito Então eu quero permanecer Você quer? Então você tem que comer Mas aquele que come e bebe Indignamente Come e bebe para sua condenação Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem E eu não posso comer indignamente Posso? Então eu não vou comer Mas se eu não comer Eu não permaneço Então eu vou comer Mas se eu comer indignamente Eu pereço Então eu não vou comer Não tem saída para você hoje Tá chupego, nego Não tem saída para você Porque ao mesmo tempo que você tem que comer Você não pode comer E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz Foi me justificar Foi morrer na cruz por mim Para que eu fosse justificado Então quando o diabo olha para mim hoje Ele não vê mais Luiz Hermínio Ele vê o sangue de Jesus E o sangue de Jesus Me cobre De uma multidão de pecados Quando Jesus perguntou Quem as pessoas dizem que eu sou Aí um diz Ó, o senhor é o Uns dizem que o senhor é o Jeremias Outro dizem que o senhor é o João Batista Outro dizem que o senhor é um dos profetas Outro dizem que o senhor é Elias E aí ele diz Tá, eles dizem isso? É E vocês, o que dizem? Aí Pedro Afobado como sempre Pulou na frente e disse Eu sei Tu és o Cristo Ele não disse tu és o Jesus Ele disse tu és O Cristo Ele teve uma revelação do Cristo Não do Jesus humano Mas do Cristo Do Filho De Deus Ele diz Tu és o Cristo Ou seja Tu és o Messias Tu és aquele que a Bíblia fala Que viria Que levaria sobre ele As nossas enfermidades Que levaria sobre ele As nossas mazelas E quando ele diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus na hora diz E tu és o Pedrão Porque quando você descobre Quem ele é Você descobre também Quem você é Não quem você foi Mas quem você é Ele diz Tu és o Pedro E sobre esta pedra Irmão, eu estou gostando Tanto de subir aqui Que eu acho que eu vou mandar Fazer um desse lá em casa Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Quando eles tiveram Revelações De quem Jesus era Não aconteceu nada Mas quando um homem Teve uma revelação De quem Jesus É De quem ele estava Para se tornar Aí irmãos Jesus estabeleceu Para aquele homem Algumas coisas Que eu quero Ministrar com você agora Pelo menos Essas três chaves Você precisa andar Para resgatar o reino Para resgatar O reino de Deus Na sua vida Essas três chaves Você precisa andar nelas Primeiro Revelação Jesus pergunta Que diz o homem Que eu sou Pedro teve uma revelação Sobre esta Sobre esta revelação Ele edificou a sua igreja Essa geração Querido Nós não vamos transformar Com informações Nós vamos transformar Com revelações Toda revelação Vai levar você Ao governo Daniel Daniel se tornou Um governante Na Babilônia Por uma revelação Quando ele revelou O sonho De Nabucodonosor José Se tornou O governador Do Egito Quando Por uma revelação Todo mundo Que anda Em revelação Deus vai colocar Em lugares De governo Então a primeira chave Para o seu ministério É a revelação O Logos Tem que se transformar Em rema Na sua vida Em revelação Porque enquanto Você não tem revelação Você não tem segurança Agora Depois Que Deus Confirma No seu espírito Uma palavra Pronto Acabou Acabou o medo Quando Eliseu Estava cercado Em 2 Reis Capítulo 6 Versículo 17 Os exércitos Cercaram Samaria Os exércitos Dos sírios Cercaram Samaria E com Eliseu Tinha um moço Que acredita Ser Geazi Que dizia Olha Estamos cercados Eliseu Muita calma Dizia assim Senhor Abre os olhos Desse menino Para que ele veja Que maior É aqueles Que estão conosco Do que aqueles Que estão Ao nosso redor E quando aquele menino Levantou Que abriu os olhos A Bíblia diz Que ele viu Que o monte Estava cercado De cavalos E cavaleiros De fogo Revelação No grego Significa Apocalipse Por isso Por isso Por isso o livro De apocalipse É um livro De revelação Revelação No grego Significa apocalipse Futuro Das coisas E para quem Deus revelou O apocalipse Para quem Para João Por que Porque foi O único apóstolo Que foi No calvário João Foi o único Apóstolo Que ficou As seis horas Que Jesus Ficou pendurado Na cruz João Ficou ali Das nove da manhã Às três da tarde João Ficou ali João Teve uma Revelação Da cruz João Teve uma Revelação Do amor Todo mundo Cuspindo Batendo Xingando E ele Gritando Pai Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Ali João Entendeu O que é amor João Não entendeu O que era amor Quando colocava O peito na cabeça A cabeça No peito De Jesus Ele entendeu O que é amor Quando ele Viu alguém Sofrendo E mesmo assim Intercedendo Ali João Viu Quando Jesus Olhou e disse João Eis aqui A tua mãe Mulher Eis aqui O teu filho Jesus entregou A mãe Para João Cuidar João Era um homem Que não era Tão bonzinho Assim no começo Um dia Ele passa Por Samaria Em Lucas Capítulo 9 Não recebem Jesus em Samaria João diz assim O senhor Quer que eu oro Ali E mando Fogo Nessa terra Jesus disse João Vai entender O que é amor Vai entender O que é misericórdia João era orgulhoso Um dia ele faz Um trato com o irmão dele E conversa com a mãe E diz Mãe Fala com ele Para quando chegar na glória Eu sentar na direita E o Tiago na esquerda Ele tinha uma pontinha De orgulho Tinha uma pontinha De exaltação Mas depois que ele passou Pelo calvário Ele teve uma revelação Do que é amor Por isso ele escreve O livro de João Escreve a carta de primeira Segunda e terceira João A carta de primeiro João Todo crente Deveria Ler Pelo menos Uma vez por mês Para entender O que é amar O próximo E João Começa a carta Dizendo assim Aquilo que vimos Aquilo que ouvimos Aquilo que os nossos olhos Contemplaram Isso nós proclamamos Porque até você Não ter uma revelação Do amor de Deus Você nunca vai pregar O evangelho com gana Você nunca vai pregar Um evangelho Que vai convencer pessoas Até ele te convencer Quando você tem Uma revelação Da cruz de Jesus Aí você pode ter Uma revelação Do apocalipse Por isso João Ficou ali Todos os discípulos Fugiram João ficou ali Na cruz Olhado E contemplando Ele disse Aquilo que contemplamos Isso proclamamos Quem não contempla Não proclama Só reclama Até que você Não aprenda A contemplar a cruz Você nunca vai Proclamar a cruz Sabe para quem Deus vai mostrar O futuro Para aquele que tem Uma revelação Do calvário Salmo 25 Verso 14 Diz que os segredos Do Senhor São para aqueles Que o temem Você pode ter estudado Uma vida inteira Grego Hebraico Latim Mas os segredos São para aqueles Que o temem Tem coisas Que você não vai Aprender em salas De aula Tem coisas Que você vai Estar trancado Com Deus Em algum lugar E o Espírito Vai colocar Dentro de você Tem coisas Que Deus vai revelar Para você Que nem a NASA Sabe Com todo o equipamento De pesquisa Que eles tem No mundo Alguns dizem Que Galileu Galilei Diz que a terra Era redonda Mas Jeremias Não Isaías Já tinha dito isso Muito antes Em Isaías 43 22 Ele diz Que o Senhor Está sentado Sobre o círculo Da terra Foi Isaías Que falou Que a terra Era redonda Pela primeira vez Porque quando você Anda com Deus Em revelação Deus vai te colocar Sobre governos Sobre autoridades Por isso Tem uma revelação Disso Irmão Por isso Que há entre vós Muitos fracos Doentes E muitos que dormem Porque eles não conseguem Discernir o corpo De Cristo Eles não entendem O que é isso Eles não entendem O que é isso Tomam como uma cerimônia Não entendem O que é participar Do corpo de Cristo Pois todas as vezes Que comerdes E bebedes Lembrarás da morte Do Senhor Até que ele venha Isso aqui É que me faz Voltar É que me faz Ficar firme É que me faz Olhar para frente E acreditar Que um dia Jesus vai voltar Agora se eu faço Isso por cerimônia Eu não tenho Uma revelação De quem ele é Na minha vida Por favor Peça para Deus Diga Deus Te revela para mim Me mostra Quem tu és Senhor Me mostra Quem tu és Senhor Me mostra Me mostra tua glória Eu quero saber Quem tu és Eu não quero ter contato Com as tuas coisas Eu quero ter contato Com o Senhor Quem o Senhor é Tem que haver Uma revelação Mas toda a revelação Vai começar No Calvário Você só pode conhecer O Apocalipse Se você conhecer O Calvário Enquanto você não tiver Uma revelação Do sofrimento De Jesus Você nunca terá Uma revelação Da glória De Jesus Por que que quando Pedro negou Jesus Por que que Jesus Não foi atrás De outro discípulo Para começar a igreja Por que que Jesus Não pegou o João Até Pedro perguntou Senhor O que vai ser dele O que vai ser dele Porque na cabeça De Pedro não cabia Eu acabei de te negar Por que que você Vem atrás de mim E pede para mim Apacentar as ovelhas Porque Pedro Naquele dia Teve uma revelação E Deus não despreza Quem anda em revelação Se você teve Uma revelação Do que Deus é Na sua vida Ainda que você Esteja afastado E longe dos caminhos Do Senhor Ele vai te buscar Eu me lembro Quando eu era menino Cinco Seis anos Que nós Brincávamos de crente Brincávamos de igreja Minha mãe Lembra disso Lembra mãe Na época O ferro De passar roupa O fio vinha Separado Lembra do fio de ferro Quem já apanhou Com o fio de ferro Eu também Hoje não dá mais Para Hoje não dá mais Porque o ferro Vai junto Mas antes Você tirava O fio da tomada E tirava do ferro E apanhava Eu já apanhei Com o fio do ferro Eu amarrava o fio Na cadeira Não era assim mãe E brincava De crente Brincava De igreja A gente ia Para a igreja Presbiteriana Quando era menino Na escola dominical E brincava Irmãos Brincava De ser crente Eu, Kiki E Ulisses E nós brincavamos De ser crente Fazia oferta Essa era a melhor parte A parte que a gente Mais gostava E na hora da oferta É verdade Na hora da oferta A gente sempre saia No meio da sala Para pedir dinheiro Para algum adulto E eu sabia Que minhas avós Guardavam Dia dentro da bíblia Aí eu queria mesmo Brincar de ser crente Com a bíblia deles Querido Por que que Jesus Foi atrás de Pedro? Porque Pedro Teve uma revelação Quando você tem Uma revelação Deus não vai desprezar O que tem aí dentro E você vive Por essa revelação Você trabalha por ela Você tem um sonho Na sua vida Pode esperar Daqui a pouco Jesus vai despertar você Você precisa acreditar Naquilo que Deus Falou para você E você precisa viver Por aquilo que Deus Falou para você Senhor, mas Eu te neguei Jesus foi atrás de Pedro Ele disse Pedro, tu me amas Eu te amo Eu te filéu Porque Jesus perguntou Pedro, tu me ágape? O amor verdadeiro O amor eterno Ele disse Eu te filéu Ou seja Eu te amo Pedro, tu me ágape? Ele disse Eu te filéu Aí Jesus perguntou Pedro, tu me filéu Ele disse Jesus, tu sabe Que eu te ágape? Tu sabes tudo Tu sabes que eu te ágape? Ele disse Então apacenta Minhas ovelhas Mas Senhor E o João O cara que deita O peito A cabeça no teu peito Não Ele vai ser outra coisa Você Eu quero que você comece A obra de Deus Se começa com revelação Por favor Se você tem uma revelação Deixa essa revelação Destravar você Deixa ela vir pra fora Coisa boa É você ter uma razão Pra morrer Aí sim Você tem razão De viver Coisa boa É você acordar de manhã E isso Significar alguma coisa Pra você É coisa boa Irmãos Você acordar de manhã Poder abrir a Bíblia E deixar Deus falar consigo Deixar Deus Conduzir você Nos dias bons Nos dias maus Aleluia Agora sem ouvir o Logos Nós nunca teremos o Rema Porque depois da revelação Diga comigo A autoridade É pra lá Que Deus vai te levar Quando você tem uma revelação Pastores Quando nós temos uma revelação Deus vai nos colocar Em lugares de autoridade Não é porque você é bom Não é porque você sabe tudo Sabe chão Não é porque você É o melhor de todos Não é porque você tem Uma revelação E você caminha nela E aí Deus vai colocar você No lugar de autoridade E essa autoridade A autoridade tem duas traduções Uma é dínamos Ou seja Poder A outra É exosia Que é o sentido Que é o sentido de habilidade Que é o sentido de habilidade mesmo O sentido de poder De escolha O sentido de liberdade De fazer como Deus quer Autoridade é uma licença Que Deus te dá Uma permissão Um poder físico Um poder mental Um poder de autoridade Um poder de influência Um direito Um privilégio Não estou falando De autoridade dínamos De poder Não É exosia É uma autoridade De manter influência De influenciar pessoas De afetar gerações Porque quem tinha poder De destruição no Egito Era faraó O dínamos estava com o faraó Mas a exosia Estava com José O dínamos estava com Nabucodonosor Mas a exosia Estava com Daniel O poder de influência E um dia Aquele rei reconheceu E ele chama todo mundo E diz A partir de hoje Ninguém adora o do Deus aqui A não ser o Deus do Daniel Quando você tem o poder De influência Por causa do que? Por causa da sua revelação Agora não é fácil Você ter Servir um rei Que matou sua família Destruiu a sua terra Destruiu a sua geração Foi isso que Nabucodonosor fez Levou aqueles jovens Para a Babilônia E eles estavam lá Servindo Daniel Ou melhor Daniel estava servindo Esse homem Que destruiu a sua casa Porque só alguém Que não se ofende Pode transformar Uma geração Só alguém Que não se machuca mais Pode transformar Uma geração Diga comigo Revelação Diga comigo Autoridade Aleluia Louvado seja Deus Você sabia que A primeira vez que a palavra Apóstolos Aparece na Bíblia Enviado Mas a primeira Uma das grandes referências De apóstolos Esse termo Grego Ele nasceu Com Alexandre O Grande Alexandre o Grande Ele tinha uns apóstolos Que enviava a ele Ele enviava esses apóstolos Na frente Para tomar Os territórios Para ele Jesus disse Quando ele disse Vocês são meus apóstolos Ele estava dizendo Vocês Vão conquistar Territórios É isso que Jesus Estava dizendo A eclésia Irmão Raciocina aqui comigo Entra comigo Aqui nesse manto A eclésia Ela nasceu em Roma Eles enviavam As pessoas de Roma Para educar o povo Na cultura de Roma Para pensar como Roma Para falar como Roma Quando Pedro Teve uma revelação Jesus disse o que? Eu te darei autoridade Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E te darei As chaves Pedro Jesus estava dizendo o que Para Pedro? Eu te darei autoridade Com a minha eclésia Ou seja Pedro Você vai reeducar a terra Com a minha eclésia Irmão Quem pode reeducar A terra É a igreja A eclésia de Deus Porque ela está firmada Sobre a rocha Quando você tem uma revelação Você recebe autoridade Para reeducar a terra Se você tem revelação Você tem autoridade Ninguém tem autoridade Sem revelação Pode até estar na frente Mas não sabe executar a autoridade Se não tem uma revelação Muita gente está na frente Mas não tem revelação Quando nós temos uma revelação Do amor de Cristo Nós vamos ter autoridade Porque a autoridade Não se exerce Sobre pessoas Se exerce Em favor de pessoas A autoridade Quando Deus coloca você Num lugar alto É para você exercer A autoridade Em favor de alguém É em favor De um grupo É em favor De uma geração Diga comigo Revelação Diga comigo A autoridade Declaração Da palavra de comando Quando Deus te dá autoridade Ele te dá uma chave Ele te dá Sabe o que Ele está te dando? Ele está te dando Uma declaração De uma palavra de comando Tudo que Deus criou Ele criou pela palavra Quando Ele fala Ele cria Ele cria a condição Dela em você A revelação Traz autoridade E a autoridade Traz domínio Jesus disse o que? Eu te darei autoridade Tudo que tu ligar Será ligado Ele estava dizendo Eu te dou domínio Mas não exerça domínio Sem revelação Tudo parte de uma revelação Revelação gera autoridade Que gera domínio Muitas pessoas hoje Estão dominando Mas não tem mais revelação E por não ter mais revelação Não tem mais autoridade Aleluia Mas quando você tem uma revelação Você vai comer agora o pão E vai beber do vinho Você vai ter Você teve uma revelação Então você vai receber a autoridade E você vai dominar sobre o pecado Você vai dominar sobre o pecado Vai dominar sobre a carne Vai dominar sobre a tentação O desejo é que não vai embora Ele vai continuar aí E eu quero dizer Cada ano que passa O desejo aumenta A tentação aumenta As guerras aumentam Sabe por quê? Porque está aumentando O seu nível de unção Está aumentando o seu nível de autoridade Quanto maior é o seu nível de autoridade Maior será o seu nível de confronto Mas eu profetizo Que tudo está Guardado na revelação Se você tem uma revelação Coma E quando você comer e beber Você vai exercer a autoridade E vai ter domínio Sobre o pecado Amém? Louvado seja Deus Fique de pé comigo Pega na mão da pessoa Que está do seu lado Domínio não vem por informações Domínio vem por revelação Agora deixa eu contar uma coisa boa para você Deus criou o homem Macho e fêmea os Macho e fêmea os Criou Criou O ser primeiro Depois ele definiu o sexo Primeiro ele criou o ser Depois é que ele definiu o sexo Primeiro ele criou Macho e fêmea os criou Depois é que ele definiu o sexo Daí Primeiro o homem Depois A mulher O que é que eu aprendo aqui? Que na submissão É uma questão de ordem Mas na revelação Somos todos iguais Na submissão É uma questão de ordem Mas na revelação Somos todos iguais Porque primeiro Deus criou o ser Depois é que ele colocou a ordem Primeiro o homem Depois a mulher Na submissão Seguimos a ordem Primeiro o homem Depois a mulher Mas na revelação Somos todos iguais Amém Então marido Ouça a sua mulher Quando ela tiver uma revelação Seu cabeção Não é porque você é o cabeça Você não pode ouvir a sua mulher Que tem uma revelação Às vezes pra parar você Primeiro ele cria o ser Depois ele define a ordem Na submissão O marido exerce governo Mas não sobre a mulher Mas em favor da mulher Porque todo governo É em favor Não sobre Na revelação Somos todos iguais Aleluia Levanta a mão desse campeão Aí pra cima Nos próximos cinco segundos Não Nos próximos dois minutos Você vai pedir só uma coisa pra Deus Deus me dá a revelação Me ensina a andar em revelação Só isso Você não vai pedir mais nada Começa a pedir Senhor me dá a revelação Me dá a revelação Me dá a revelação de quem tu és 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 Me dá a revelação Senhor Me mostra quem tu és Me mostra quem tu és Me mostra quem tu és Senhor Me mostra quem tu és Senhor Me mostra quem tu és Me mostra quem tu és Eu quero conhecer a tua glória Agora eu vou dizer com essa oraçãozinha Aí você não vai ganhar nada Aumenta aí meu filho Bate Bate na porta Bate na porta Me dá a revelação a Deus A tua glória Me dá a revelação da submissão Me dá a revelação da autoridade Me dá a revelação do que é ser um marido Do que é ser uma esposa Do que é ser um filho Do que é ser um pai Me dá uma revelação do que é liderar Do que é servir Me dá uma revelação a Deus Me mostra Me enquadra a Deus Me enquadra no teu coração Me adequa Senhor ao reino Isso Deus me dá a revelação de quem tu és Eu não vou ficar de fora da autoridade Eu não vou ficar de fora do domínio Eu vou exercer autoridade Eu vou exercer domínio Eu vou dominar sobre o pecado Eu vou dominar sobre o medo Eu vou dominar sobre a corrupção Eu vou dominar Sobre a enfermidade Eu vou dominar Sobre a miséria Eu vou dominar Sobre a mentira Eu vou dominar Sobre Todas as circunstâncias negativas Da terra Eu vou dominar Eu vou dominar Eu vou dominar Eu vou dominar Mas me dá uma revelação Para que eu tenha a base Para andar em domínio Para andar Senhor em autoridade Me dá a revelação Para me andar em autoridade Oh Deus Aleluia É o rei da glória Me dá a revelação Para me andar em autoridade Oh Deus Oh Aleluia 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 Entenda o que é submissão Entenda o que é submissão E receba a revelação Receba a revelação do Cristo Do Cristo Do Cristo Do Cristo Levante as suas mãos E aplauda o Senhor Tome o seu lugar 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 Tome o seu lugar